Abre as portas a Cristo Abre as portas a Cristo Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento de meditação da Palavra. A Palavra de Deus hoje está no Evangelho de Lucas 5, do 1 ao 11. Esta é a leitura bíblica da liturgia diária, que todos podem acompanhar aí pela leitura da liturgia diária. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção a sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponta de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs. Uma pequena reflexão a respeito dessa passagem bíblica. É importante nós meditarmos alguns símbolos que estão nessa passagem. Por exemplo, a margem significa as nossas seguranças, aquilo que nos impedem de avançarmos na compreensão de Jesus, de nos colocarmos nos braços de Jesus e crescermos na fé, crescer na experiência de Deus. A margem é onde a gente está enraizado, com medo, com medo de entrarmos no mar e de fazermos uma experiência mais profunda de fé. Entrar no barco significa confiar em Cristo, entrar na igreja, entrar na experiência de Deus, entrar na experiência da comunidade. Lançar mais fundo as redes significa confiar em Deus. Quando Deus nos pede que nós façamos algo, quando o nosso coração pede que a gente confie mais em Deus, é exatamente isso que significa essa passagem. O mar é o significado do mundo. A barca é a igreja. E eu sou a igreja, você é a igreja, todos nós juntos somos a igreja. Deus, Jesus está presente dentro da barca. É Ele que está no comando da nossa vida. E quando Jesus está presente na nossa vida, presente na igreja, como Ele sempre está, o milagre acontece. E não é só um milagre pequeno, mas as redes se arrebentam, as graças são abundantes. Nós conseguimos alcançar muitas pessoas, evangelizar muitas pessoas, através do nosso testemunho. Quer dizer, essa passagem nos ensina muitas coisas também. E uma delas, que talvez seja aquilo que nós devemos reter com a nossa experiência de hoje, é o seguinte. Quando eles estavam cansados de pescar, Jesus pede para eles, lançai as redes do outro lado. Em atenção à palavra dEle, eles lançaram as redes e pescaram muitos peixes. Quantas são as vezes, meus irmãos, que nós estamos às vezes desesperados, desesperançados, achando que as coisas não têm solução, e a palavra de Deus às vezes nos mostra um caminho novo. E às vezes alguém também vem até nós, cheio da palavra de Deus, cheio da experiência de Deus, e recobra a nossa esperança, nos enche de esperança, nos dá um caminho novo, e a gente retoma o caminho, e acredita novamente na vida, acredita que novamente nós podemos encontrar esse sentido na vida, solucionar aquele problema que aparentemente não tinha solução. Então, creio que essa passagem traz essa mensagem pessoal para nós, e também para a comunidade. Precisamos ser portadores da esperança, portadores de uma mensagem nova, portadores de uma vida nova para as pessoas, de caminhos novos, mostrar que a vida é possível, mostrar que a vida não acabou, que as coisas não acabam nos problemas, mas que existe algo maior que nos conduz, e que é possível, sim, nós retomarmos a vida, e ressignificarmos a nossa vida. Mas, para isso, irmãos, temos que fazer como aqueles discípulos fizeram, deixar as redes na praia, deixar tudo e seguir Jesus. Nos desapegarmos de tudo aquilo que nos impede de ter essa confiança tão grande em Deus, e confiarmos a nossa vida inteiramente nas mãos Dele. Que possamos, a exemplo dessa música, que eu coloquei no começo, abrir as portas a Cristo, abrir as portas do nosso coração, escancarar o nosso coração ao amor de Deus, à experiência de Deus. Essa é uma forma que nós podemos abrir esse mês da Sagrada Escritura, abrir, escancarar o nosso coração para a Palavra de Deus, para aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer, porque ela tem muito a nos dizer. Que possamos, então, meus irmãos, não ficar em coisas pequenas, em coisas já passadas, se nós até agora tentamos de tudo e não conseguimos pescar nada, se não conseguimos mudar nada na nossa família, no nosso trabalho, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, quem sabe seja o momento de a gente lançar as redes de novo, pedir para Jesus, para Ele nos dar a direção, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, não a partir de nós mesmos, mas a partir dEle, daquilo que Ele tem a nos dizer. Que essa Palavra possa iluminar a nossa vida, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. abri as portas a Cristo, não tem mais, não tenhais medo, escantarão em nosso coração ao amor de Deus.